Item de número 8, processo número 485005042-2009-79, ressarcimento da empresa FOS do Chapecó Energia S.A. pela adequação das unidades geradoras da usina hidroelétrica FOS do Chapecó para operação como compensador síncrono. Relator diretor Divaldo Alves de Santana. A resolução autorizativa de 201562 autorizou o ressarcimento financeiro a FOS do Chapecó no valor de mais de 12 milhões de reais para a adequação das unidades geradoras nº 1 a 4 da UHF FOS do Chapecó para operação como compensador síncrono. Em 14 de 5, pela correspondência listada, a empresa enviou o memorial de cálculo detalhando o valor final ao ser ressarcido pelos investimentos realizados. Em 9 de 7 de 2012, após a análise dos custos efetivamente incurridos, a SRG e a SFF emitiram a nota técnica 47, que fundamentou a publicação em 12 de 7 de 2012 do despacho SRG e a SFF 2.289, autorizando o ressarcimento financeiro no valor de mais de 12 milhões e 600, portanto cerca de 500 mil superior ao valor original. A diferença de valores entre o despacho das áreas técnicas e a resolução autorizativa reside no reajuste do valor autorizado cuja fórmula foi prevista no ato autorizativo. Em 7 de 8 de 2012, a empresa encaminhou a SRG pedido para reanálise do valor final ao ser ressarcido, considerando a correção dos valores desembolsados pelo IPCA, desde a data do efetivo desembolso até a data do início da operação comercial, que corresponderia o valor a mais de 13 milhões. Em 10 de 9, por meio de nota técnica, a SRG e a SFF analisaram o prêmio e concluíram que a resolução 2.562 deveria ser ajustada para possibilitar a devida autorização do valor autorizado. Em 17 de 9, o processo foi amendo distribuído ao relatório. Procuradoria. Essa matéria não passou pela procuradoria para consulta, mas essencialmente o que se avaliou é que já havia uma resolução autorizativa autorizando o ressarcimento desses valores para a Ford Chapecó, a definição de qual seria esse valor, e também uma deliberação que esses valores depois seriam validados pela SRG em conjunto com a SFF, o que foi feito no despacho 2.289 de 2012. O que está sendo deliberado agora, essencialmente, é o pedido da Ford Chapecó de aplicar a IPCA, considerando do mês do desembolso dos valores até o efetivo mês de entrada em operação comercial. Não vejo nenhum óbvio jurídico ao acolhimento desse pedido, que diz respeito, essencialmente, à atualização monetária. O pedido apresentado pela Ford Chapecó se baseia no fato de a empresa não concordar com o valor autorizado confirmado pelo despacho 2.289 de 2012. O referido pedido foi recebido como petição, pois se insurge contra a fórmula de reajuste prevista no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução Autorizativa 2.562 de 2010. O texto atual do inciso 2 da Resolução Autorizativa estabelece a aplicação do IPCA se dará após o mês de base do reajuste do contrato. O contrato foi firmado no mês de março de 2011, prevendo-se reajuste anual, que implica que todos os faturamentos realizados entre março de 2011 e março de 2012 poderiam ter a aplicação do reajuste pelo IPCA somente a partir de março de 2012, até a data do início da operação comercial como compensador síncrono, que se deu em fevereiro de 2012. Desse modo, não houve reajuste pelo IPCA dos valores desembolsados, pois o mês base para início de reajustamento foi posterior ao início da operação como compensador síncrono. Entretanto, a empresa entende que o valor do ressarcimento deveria ser definido considerando a aplicação do IPCA desde a data do efetivo desembolso de cada parcela até o início da operação como compensador síncrono, com o que concordaram a SRG e a SFF. Dessa forma, o texto vigente do inciso 1 do artigo 1º da resolução autorizativa 2015-62-2010 tem um erro material, pois não atingiu o objetivo de corrigir financeiramente o valor autorizado, que era o objetivo principal. Se nós colocamos na resolução uma cláusula de reajuste que não reajustava. Diante do exposto, do que custa do processo 48.500.005042-2979, voto pela emissão de resolução autorizativa, conforme minuto anexo, que altera o artigo 1º da resolução autorizativa 2015-62-2010, estabelecendo que o valor autorizado deve ser atualizado pelo IPCA desde a data do efetivo desembolso até o início da operação da última unidade como compensador síncrono. e 2º pela emissão de despacho, que modifica o item 1 do despacho 2.289, de 11 de julho de 2012, de modo a alterar o montante de ressarcimento para R$ 13.021.573,43. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o Rafa, também voto com o Renato. Também voto com o Renato. O voto é decidido pela emissão de resolução autorizativa, que altera o artigo 1º da resolução 2015-62, de outubro de 2010, estabelecendo que o valor autorizado deve ser atualizado pelo IPCA desde a data efetiva desembolso até o início da operação da última unidade como compensador síncrono. Também pela emissão de um despacho, que modifica o despacho 2.289, de modo a alterar o montante de ressarcimento para R$ 13.021.573,43. Felicitados.